Diante do cenário de pandemia da Covid-19, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está atuando permanentemente no sentido de prestar orientações aos gestores e fornecer informações atualizadas à sociedade sobre suas ações. Está no ar o hotsite Coronavírus no portal do TCM, denominado Especial Covid-19. De forma simples e objetiva, os judicionados podem ter acesso às últimas recomendações proferidas pelo Tribunal e Ministério Público de Contas. Além disso, a sessão possui dados atualizados em tempo real das contratações municipais neste período de pandemia. Por meio do painel, a sociedade também pode ter informações detalhadas das contratações e normas de apoio que são úteis nesta época. O hotsite oferece ainda modelo de documentação para auxiliar os gestores municipais na elaboração de atos administrativos e as principais perguntas dos gestores e as respostas, inclusive durante as lives já realizadas. O endereço para o acesso direto é www.tcmgo.tc.br barra site barra coronavírus. O momento exige responsabilidade e solidariedade.